Olá, internauta, que neste momento navega pelo portal da TV Record. Eu sou o Fábio Monteiro, apresentador do AgroRecord, e estou aqui para falar sobre os destaques do programa deste sábado. Nós vamos mostrar uma pesquisa que une especialistas da Unesp de Rio Preto e de várias universidades federais. Eles estão fazendo um trabalho inédito no país que pode ajudar a evitar a extinção dos anfíbios, ameaçados de desaparecer em vários países. Vamos falar também sobre a preocupação dos cidricultores com uma decisão do governo americano que pode prejudicar as exportações de suco de laranja. E na Receita da Fazenda, você vai aprender a preparar porco no rolete. Imperdível! Por isso, não perca no AgroRecord. É sábado, a uma da tarde. Eu espero você. Até lá!